Gente, primeiro, boa noite a vocês. Boa noite especial, tanto a Sofia, quanto a Bele, quanto a Juliana. Boa noite também especial para a Toninha, minha companheira de partido, que junto comigo carrega essa árdua tarefa, que é organizar as mulheres do PT, aqui na capital e no estado. Para quem não me conhece, eu sou a Fernanda Purch, tenho 29 anos de idade. Fui vereadora na cidade de Guarulhos. Na verdade, sou uma vereadora caçada, nessa onda de violência política de gênero, de caçação contra os mandatos de mulheres jovens, negras, LBT, do estado de São Paulo. Foi o primeiro caso no estado, foi a primeira a perder o mandato. Sou da cidade de Guarulhos, sigo o militante das lutas sociais na minha cidade e estou aí cumprindo essa tarefa no PT, aqui no estado. Aliás, daqui a pouco estamos com outra pré-candidata nossa, que fizemos uma inversão, sabia? Só comentar rapidamente com vocês. Começou a ser construída uma tese de que nós, mulheres, para estar na política só podia se fosse no legislativo. Aqui pode. Aí depois só podia como vice. Agora nós estamos falando, nós queremos conduzir as cidades, nós queremos ter prefeitas. Então, estamos estimulando a maior bandeira de mulheres para disputar a prefeitura nas cidades. Enfim, mas eu fiquei muito feliz com esse convite. Primeiro porque o trabalho de vocês é essencial no nível não razoável. A gente conseguiu organizar essas informações, produzir conhecimento, acumula na luta e faz a gente conseguir debater em outros patamares. E tudo o que vocês colocaram aí, eu quero compartilhar com vocês as histórias que a gente acaba lidando lá na cidade. Nós temos dois casos que eu quero compartilhar, que dialogam com o que vocês colocaram, principalmente do ponto de vista da construção do feminicídio. Não é algo que dá da noite para o dia, ele é construir. O primeiro caso é que uma das atuações que eu tenho na cidade, para além da minha atuação de dirigente partidária, mas enquanto liderança política no território, é o acolhimento de mulheres vítimas de violência, seja ela qual for. Nessa última semana, no final de semana passado, eu acolhi duas mulheres que foram espancadas no final de semana. E aí tivemos que aguardar chegar a segunda-feira, porque a delegacia da mulher estava fechada. Aqui no estado de São Paulo, a delegacia de Guarulhos não funciona 24 horas, como a maioria das delegacias no estado. Quando eu chego na delegacia com essas duas mulheres, já tinham várias outras ali numa situação de fragilidade mesmo. E aguardando, 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 eu decidi, como a gente tinha que aguardar muito tempo, eu decidi sair 15 minutos, Caldinho, para poder fazer uma outra conversa. E, quando eu voltasse, daria conta de ajudar as mulheres. Quando eu voltei, a maior parte delas, inclusive uma das que eu estava acompanhando, que foi espancada na rua pelo ex-marido, saiu com a orientação que era para ela ir no fórum, atrás de informação de uma outra medida protetiva que ela teve em 2022, que precisava ver aquela. Então, eles não iam conseguir registrar o boletim de ocorrência para ela. E assim com outras mulheres que também estavam lá aguardando muito tempo, falaram, volta amanhã, vê isso depois, enfim. Bom, chegamos lá e falaram, olha, teve um crime novo, eu só saio daqui com esse boletim de ocorrência registrado. Estou colocando isso para vocês, porque hoje, do ponto de vista da violência doméstica, o que está dentro da Lei Maria da Penha, enfim, a gente já tem uma grande falha do Estado em nem acolher os casos, seja na delegacia comum, que a gente sabe que toda vez que uma mulher vai na delegacia comum, e eu como uma mulher lésbica também já fui agredida várias vezes na rua com minha ex-companheira, quando ia na delegacia comum sofria uma nova violência, quanto na delegacia da mulher, onde a falta de estrutura no espaço em que tinha que estar organizado para também acolher desestimula essa mulher a conseguir dar sequência a uma denúncia, o que, na nossa avaliação, mostra para o agressor que ele pode continuar praticando os atos, porque o Estado, o órgão competente para poder proteger e fiscalizar, não está fazendo e se nega a fazer. E aí, gente, eu acabei virando uma especialista de barraco em delegacia, o que é um absurdo, porque, no final do ano passado, o governador Tarcísio de Freitas, algo absurdo que o Rio de Janeiro mandou para São Paulo, desculpa, Juliana, o Rio de Janeiro tinha tanta coisa boa para mandar para a gente, veio o Tarcísio de Freitas, tentou cortar mais de 70% do orçamento destinado às delegacias da mulher, ou seja, até as servidoras que estão trabalhando lá também não têm condições objetivas de conseguir acolher os casos, ou seja, a Lei Maria da Penha é um marco fundamental para a luta das mulheres brasileiras, só que, sem um sistema nacional estruturado que chegue, de fato, nas comunidades para conseguir fazer a aplicação devida da lei, acaba se tornando uma letra morta. Você precisa de um equipamento estruturado que dê conta de acolher essa mulher do ponto de vista criminal, mas também do ponto de vista da assistência social, do trabalho e da renda, porque essa mulher, às vezes, com vínculo financeiro, precisa ter uma alternativa de renda que faça ela sair de um lar violento, ou seja, não tem um sistema de proteção real na maioria dos municípios. E aqui no estado de São Paulo, um estado que está sendo governado por uma galera que é da mesma turma que, nacionalmente, inflou o discurso contra mulheres, a situação acaba ficando cada vez mais delicada. Um outro ponto que quero rapidamente compartilhar com vocês e faz muito sentido a gente estar aqui nessa casa também é a questão da luta por moradia. Eu tenho acompanhado uma comunidade na minha cidade que se chama Jardim das Oliveiras 2. É uma comunidade que fica dentro de um território que pertencia à Dona Candinha. Dona Candinha era dona de uma fazenda de Guarulhos, lá do período colonial, que, inclusive, hoje, é a única fazenda com senzala em pé da região metropolitana, está localizada lá na cidade de Guarulhos. Parte das terras que estavam próximas, parte das terras dessa fazenda foram griladas, correto? E hoje as famílias que ocuparam o lugar para morar sofrem com tentativas de loteamento clandestino por parte de grileiros. Pois bem, quem é que está na linha de frente dessa luta por moradia? As mulheres. E lá, a polícia militar agora chega e não precisa nem dar bom dia, taca a bomba. Nós, inclusive, já reunimos uma série de imagens e vídeos que comprovam a violência policial a ponto de tiro de bala de borracha contra essas mulheres, estilhaço das bombas, rabem no olho delas, enfim. Uma violência praticada pelo Estado que começa, primeiro, com a ausência de fiscalização de um terreno que tinha por obrigação a Prefeitura, através da Secretaria de Habitação, fiscalizar o que estava acontecendo ali. Então, já deixa as famílias desamparadas na mão de grileiros, vítimas de um loteamento clandestino. Segundo, não tem uma política de habitação para garantir a essas mulheres a moradia e também não tem uma política para poder conseguir mediar esse conflito ao ponto de impedir que essas mulheres sejam vítimas de violência pelo Estado. Então, eu acabo ficando um pouco engatilhada porque parte do que vocês colocaram agora é o que nós estamos vivendo no dia a dia com essas mulheres, seja quando a gente acompanha numa delegacia e não consegue proceder com a denúncia porque o próprio Estado diz que, olha, não vai, está tudo certo e acaba dando ao agressor mais... Ele se sente mais confortável em praticar e aí, quando começa no empurrão, não denuncia, certamente vai chegar o crime de feminicídio, algo que poderia ter sido evitado se tivesse política de fato. Quanto na ausência de políticas essenciais, como é a questão da moradia e que a maioria das famílias são chefiadas por mulheres, a maioria das famílias são chefiadas por mulheres negras e essas famílias estão dentro dos territórios periféricos. Então, para concluir, essa é uma produção que relata qual é a realidade da periferia brasileira e que não dá mais para a gente tratar como algo que vê depois. não dá para tratar como algo que eu ouvi muito dentro da luta na esquerda. Eu cheguei nesse movimento com 15 anos de idade e eu sempre ouvi, vamos primeiro resolver a luta de classes, depois a gente faz o debate de gênero, depois a gente faz o debate racial, que se resolve isso, resolve todo o restante. Gente, isso é mentira. Ou a gente resolve o debate de gênero, o debate racial antes, ou a gente nunca vai conseguir resolver verdadeiramente o debate de classe. Então, essa publicação é um convite para a própria esquerda, dentro da sua estratégia de disputa do poder político no Brasil, também rever qual é a prioridade onde a gente precisa botar mais peso para que a gente possa, dentro de alguns anos, porque isso não é um problema que a gente vai resolver nesse ano, mas que a gente possa, nos próximos anos, se reunir aqui novamente para falar nós superamos o feminicídio no Brasil. Precisa de um conjunto de agendas que passa primeiro pelas nossas vidas para conseguir finalmente resolver o problema da luta de classes no Brasil. Então, essa é a minha primeira contribuição aqui. Espero estar sintonizada cada vez mais com o que vocês vêm produzindo. Obrigada. Obrigada.